O que é o segredo? Não tem senha de rapaz. Não tem drapeuta. Como são? 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 Atenção. Está a começar. Está a começar já. Está a começar já. Está a começar. Está a começar. Mas estou começando a ouvir a música. Não sei. Já tem a música. Ah, não, não. Ah, já está a começar. Um dia. Um dia... Oh! Oh! A gente vai lá, não vai lá, não vai lá, não vai lá. O que é que está acontecendo? Sim, está bem. O que é que está acontecendo? Sim. O que é que já chegamos? Mas além de onde se faz. Esta vez em público é que isso no Youtube e na... ele me diz que tem música. Não tem música. Não tem música. Já está no YouTube. Mas algumas notificações que nos vão fazer uma de cada música. A gente sabe o que é. Não está a falar. A gente tem uma sensação. A gente nunca fez nada disso. E aí, minha mãe já atrasou. Fácil, não é? Estou só mal. Estás aí. Estou aqui. Estás aqui. Estás aqui. Mas vem quando ele vai, vem quando ele vai, tipo três segundos. Não, não é, não é. Só pesquisa no mar. A música que está lá em vez, imita em um camuflade qualquer. E a gente se sintonizar ao fátil. A música é sinfonizada. Estás aqui com aquela obra que os seus filhos e os seus filhos. Então, vamos ver aqui, com a mesma qualidade sonora, e ver o som. E ver tudo, mas com a coreografia que eles querem dar. É, claro. Lá embaixo a gente tem se sintoniza. Não, não. Vocês queiram, não. Não é, não é, não é. É, não é. Conseguimos se juntos. A ponta anja do corpo. Antigamente estão muito atuos com o corpo. Obrigado. 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 E se é um nível, se eu faço esse que é amarelo, quando está no nível ele tem línguas, mas quando está no nível ele aparece com línguas. A CIDADE NOVA O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?